O Trilegal Tchê faz a alegria de mais famílias do interior a cada semana. Olha só! Chegou a minha hora, graças a Deus. Véi, véi, boa hora. Tava precisando. Meu Deus, é uma emoção. Saí pulando. Eu fiquei muito emocionado em ganhar esse prêmio, muito contente. E no próximo domingo tem Trilegal Tchê especial. Com 10 reais você concorre a dois carros e duas casas. Garanta o seu! Trilegal Tchê! Sua vida! Muito mais! Trilegal! Trilegal!